no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês quando você for comprar um squad desse aqui para realmente ele está no esquadro às vezes você compra um squad esse aqui você vai fazer uma medição ele está errado certo aqui eu tenho dois modelos aqui ó são um pequeno e um grande agora eu vou mostrar para vocês aqui qual é a diferença primeiro eu vou fazer com este grande aqui ó aqui eu colei uma folha de papel aqui gente aqui está certinho aí eu vou botar aqui vocês verem aqui eu tracei uma linha aqui agora eu viro outro lado aqui ó aqui agora eu coloco reticando aqui ó debaixo certo e ó se vocês for analisar bem aqui embaixo está certinho ó eu coloquei assim e assim está certinho agora se você for olhar direitinho aqui em cima tem uma diferença é aqui porque aqui o espaço que é pouco a diferença é pouco se você for fazer uma tábua maior a diferença cada vez mais ela vai só abrindo aqui é só abrindo aqui acontece aqui esse quadro aqui ele não tá no esquadro certo tá bom agora esse é pequeno aqui para vocês verem ó tá aqui no canadro certo já eu quero pegar loja no aguarde aqui e aí se vai Goth brir aqui com ela aqui tá bom E aí ó tá vendo esse pequeno tá não tá no espaço certinho ó a mesma coisa que tá aqui no fundo no começo tá no fina tá certinho o pequeno esse tá certo já esse errado é uma dica que eu quero deixar aí com vocês toda vez que vocês for comprar um espado vocês conferem antes certo você bota uma folha aqui você traça de um lado você vira e trata do outro esse aqui quando eu comprei eu não tinha experiência não sabia comprei aí sempre que eu fazia uma coisa aqui ela ficava fora do esquadro aí depois que eu fui aprendendo né aí depois que eu fui pedir esse tá errado aí quando eu já fui comprar o outro esse tá no esquadro ó certinho beleza isso é mais uma dica que eu quero deixar pra vocês aí